Fiz enganar meu coração, mas foi em vão. Tua verdade vem andar, eu só penso em te encontrar, eu quero teu amor. Se eu disser que perdi a direção, se eu disser que machuquei meu coração, quando eu disse não. Tudo que eu vejo só lembra você, e é impossível te esquecer, por isso vem amor. De tudo que vivi você foi mais, do que eu imaginei ser capaz. Se eu tiver todo o teu calor outra vez aqui, olhe bem para os meus olhos pra sentir quanto eu sofri. Sei que preciso de você, e não dá pra imaginar te perder. Eu amo teu amor. De tudo que vivi você foi mais, do que eu imaginei ser capaz. Se eu tiver todo o teu calor outra vez aqui, olhe bem para os meus olhos pra sentir. Se eu tiver todo o teu calor outra vez aqui, olhe bem para os meus olhos pra sentir. Quanto eu sofri. Mas eu sei que preciso de você, e não dá pra imaginar te perder. Eu amo teu amor. Eu amo teu amor. De tudo que vivi você foi mais, do que eu imaginei ser capaz. Eu amo teu amor. Eu amo teu amor. E não dá pra instagram te gritar. Eu amo teu amor, e não fico de você meありがとうございます. Eu amo teu amor. Eu amo teu amor. O que é isso?